E como parte da campanha Memória e Resistência na Educação Ditadura Nunca Mais, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, promoveu hoje encontro com nomes que foram símbolo da resistência nas eleições de outubro de 2018. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Fernando Haddad e Manuela Dávila debateram no pátio da Faculdade de Educação da URGS, Democracia e Universidade Pública. Nós acreditamos na democracia, na liberdade. Nós queremos uma justiça imparcial. Nós queremos uma justiça imparcial. Não pode ser uma justiça que penda para um lado, que tenha partido. A pessoa fala de escola sem partido e que não é justiça sem partido. Uma justiça que não olhasse para o atador ou para o que defende, para as ideias do réu, para julgar ou não. E nós estamos sim aqui em Porto Alegre. Vamos fazer uma marcha ali do Mercadão até a Assembleia. Estamos sim para fazer uma caminhada para o Lula livre. Acho que é muito significativo a caravana começar em frente à faculdade de educação, porque a educação significa liberdade, né? O que pode nos libertar, o que pode fazer com que individualmente a gente se liberte, mas enquanto nação a gente busque um caminho soberano e livre. E tudo isso tem a ver com a prisão de Lula. Lula é um preso político porque o destino que eles querem construir para o Brasil é o oposto desse destino de educação e, portanto, de liberdade. No último dia 25, Bolsonaro determinou as Forças Armadas que comemorassem o golpe civil militar de 1964, o que motivou o DCE da universidade a criar uma campanha em defesa da memória da resistência estudantil à ditadura militar. Há muito tempo já as universidades têm sido e foram durante o golpe de 64 resistência à ditadura e resistência em defesa da democracia. Nós já viemos debatendo há muito tempo sobre a importância de rememorar a nossa história e falar e escrachar que o golpe de 64 foi de fato um golpe. Por isso que a gente fez essa campanha e chamou o Haddad, que foi uma figura, e a Manuela, que foram figuras que representaram no nosso país a resistência. E também um período muito importante que foram as eleições gerais de 2018, também em defesa da educação, em defesa da democracia. A atividade faz parte da caravana Lula Livre, que começou hoje em Porto Alegre, continua amanhã em Florianópolis e termina domingo em Curitiba, onde o ex-presidente completa um ano preso. Então, nós estamos começando as caravanas Lula Livre com o Fernando Haddad pelo Brasil. É óbvio que não é naquele modelo do presidente Lula, porque só ele é capaz de fazer uma movimentação das massas naquela dimensão. Mas nós vamos fazer alternados por diversas regiões do país e estados e nós estamos começando pelo sul. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.